Posso te falar, 203 em chás aqui, fantásticos, mas todas as vezes que você recuperar e ele voltar pra gama, vai voltar. Porque ele tem alergia e ele tá em contato com o que causa alergia. Como o chá líquido tem poder de hidratar uma pele sendo água? Essa aqui eu achei bacana. Então, tem aqueles tutores que jogam umas questões assim, tipo, ah, isso aí eu não sei não. Não sei se dá certo esse negócio aí, mas dá sim. Bom, vamos lá. Se ele é líquido, o primeiro poder de algo líquido é amolecer a cutícula da pele. Então, a pele, ela tem várias camadas. Os cachorros, eles têm em torno de 5 camadas de células antes de começar outras camadas da pele. Essas camadas são protetoras. Porém, elas são duras, porque elas são protetoras. Então, quando a gente pega um hidratante caríssimo, ó, de 150 reais e aplica na pele seca, ele ajuda. Mas ele não vai ter aquele resultado babado, sabe? Então, quando a gente joga um algo líquido, nós amolecemos. Então, primeiro ponto. Quando a gente joga um chá, a gente amolece a cutícula e tem uma eficiência muito melhor. Segundo ponto. Você não tá jogando água. Você tá jogando uma erva que tem uma função específica. E se aquela função específica conversar com a pele do teu animal, ou seja, eu tô usando camomila. Por quê? É anti-inflamatório. E a pele do meu animal tá inflamada. Por isso que eu escolhi a camomila. Então, elas conversam. Se elas conversam e o meu animal responde bem a camomila, rapaz, é juntar um mais um e dar dois. É isso. Vai dar muito certo. Então, não é água que a gente tá jogando. A gente tá jogando uma função ali. Você pega um vidro de rifocina. Vamos jogar uma medicação aí pra galera entender, né? Que todo mundo conhece a medicação aqui. É líquido. É um líquido laranja. E o que que tem ali naquele líquido laranja que vai trazer a cicatrização de uma ferida infeccionada? Tem antibiótico. Rifomicina. Então, tuto, independente se é água ou não, a função do que tá misturado naquela água é que vai te trazer resultado. Não é simplesmente a água. E ainda assim, ela tem função também pra te ajudar no processo, porque ela amolece a cutícula da pele. Ele pode ser alérgico ao chá, testei camomila e hortelã? Sim! Claro que pode. Todo mundo tem a possibilidade de ser alérgico a qualquer tipo de erva, tá? Eu tenho alergia a própolis, eu tenho alergia a copaíba, eu tenho alergia a mandiroba. Não posso usar de jeito nenhum, porque fica toda vermelha embolada. Então, não é porque é natural que a gente não possa ter alergia. E os pequenos são da mesma forma. Portanto, tuto, dá pra ser alérgico. E é por isso que a gente tem que fazer uma coisa muito importante, que quem tá ligado já ouviu falar aqui anteriormente. Teste de área. Teste a área que você vai utilizar. Não aplica no teu animal inteiro se você não sabe se funciona. Porque se der um problema, vai dar geral. Se der, o que é mais fácil resolver? Uma pequena área que deu errado? Ou uma grande área que deu errado? O desespero vai bater na grande área, né? Claro. Então, tem que fazer teste diária. Isso aí é uma regra indispensável. Qualquer aluno meu tem o teste diário na ponta da língua. E os que não fazem, escutam. Porque acabam tendo um problema pra resolver depois. O problema é que poderia ter sido evitado. Então, sim, eles podem reagir a produtos naturais. Depois de borrifar o chá, devem enxaguar ou secar? Ou posso deixar secar na pele sem intervir? Quando a gente borrifa o chá a seco, tá? Eu acredito que seja isso que ela tá perguntando. Quando a gente borrifa o chá a seco, nós temos que dar uma secadinha se a pele, ela está alterada. Mas o que é alterada? Qualquer coisa que tá fora do normal. Você sabe comer a pata dele normal? Então, a pata dele que não tá normal, não tá normal. Por quê? Quando a gente tem uma pele que ela tá íntegra, ela tá maravilhosa, a umidade não é um problema. A pele vai absorver aquilo ali e pronto. Agora, quando a pele tá alterada, qualquer coisa que tá fora do que ela tá acostumada, pode ser um agressor. Ela entende como um agressor e aí pode gerar um processo infeccioso ali, enfim, porque tá alterada, não tá normal. Então, quando a gente aplica o chá na pele do nosso animal, a gente massageia aquele chá ali pra ele penetrar o máximo que ele puder. E depois a gente vem com um paninho ali, ó, dando batidinhas, tá? Vai secando. Não esfrega a pele. Imagina a tua pele assada, a tua pele machucada, você vai lá com o pano, esfrega? Não vai, não. Você vai lá dando o maior cuidado, é bom do mundo. Então, a pele lesionada, aplica, massageia, deixa absorver, depois vai lá com as batidinhas e dá uma secadinha com o pano limpo. Taís, e não quero fazer com o pano limpo porque eu passei em muitas áreas. Beleza, bota aí na frente do ventilador com uma toalha ou coloca um secador no jato frio pra otimizar o teu tempo de secagem, mas dá uma secada na pele sim. Não deixa, tá? Não deixa secar natural. Outro ponto. Descobri que meu dog tem alergia a grama. Que chá devo passar? Na verdade, não é bem isso que você tem que focar. Se o teu animal tem alergia a grama, você tem que tirar ele de perto da grama. Por que que eu tô te falando isso? Porque eu posso te falar 203 chás aqui fantásticos, mas todas as vezes que você recuperar e ele voltar pra grama, vai voltar. Ou então você tá recuperando e fica aquele cabo de guerra, sabe? Melhora, mas piora. Melhora, mas piora. Por quê? Porque ele tem alergia e ele tá em contato com o que causa alergia. Tipo, eu sou alucinada por comidas paraenses e um dos pratos tradicionais daqui é o caranguejo. Eu gosto, mas eu não posso comer. Então, se eu comer, eu vou ter que tomar alguma coisa, eu vou ter que fazer alguma coisa pra não ter um processo alérgico. Então não faz sentido eu comer se eu vou me prejudicar. Mesmo que eu saiba uma maneira de sair daquele quadro. Então é mais interessante você, principalmente no momento de recuperação, restringir ele nesse momento. E depois que ele estabilizar, você vê até onde você consegue deixar ele ir pra grama novamente. Tem cachorro que cria uma boa resistência, mas tem cachorro que não dá pra você ser muito intenso. Então a inspeção, mais uma vez, vai te dizer como é que você pode deixar ele ir ou não. Mas em geral, pra reações imediatas a grama, tem que avaliar a pele como tá. Mas se é uma reação imediata, normalmente tu procura chás anti-inflamatórios. Camomila, calêndula, tá? Outro. E o barbatimão, é bom também? É bom sim. Tem vários produtos de barbatimão, inclusive já feitos prontos, fitoterápicos prontos. E ele tem uma função antisséptica poderosíssima pra tudo. Pra bactéria, pra fungo. Então se o teu animal sofre com tal dos cocos, se ele sofre com a tal da malacésia, o barbatimão é bom, tá? Agora é aquela. É aquele chazinho que você vai utilizar lá no início, ou misturado no shampoo, tá? Ou numa pequena área, mas não vai deixar ele generalizado não na pele. Tem que ser removido. Outra. Quantos litros do chá de camomila e quantidade da flor devemos fazer? Bom, você vai deixar esse chá no máximo até 7 dias na geladeira. Então eu te aconselho a fazer ali por volta de 500ml. Que é o que a maioria dos produtores utiliza pra todos os portos de cães. Tá? Então mais ou menos 500ml você vai colocar em torno de 5 gramas da erva. É uma colher de sopa cheia, tá? Vai preparar por infusão. Pode coar ou não. Eu gosto de coar pra não ficar resíduo de folhinha na pele, que irrita também o animal. E se você deixar lá dentro ele vai ficar mais concentrado com o passar dos dias, tá? E também tem essa questão da concentração. Mas é interessante que a gente, depois desses 7 dias, descarte esse chá e faça novamente. Mas é mais ou menos dessa maneira que você faz, tá? E aí E aí Legenda Adriana Zanotto